Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou por a filha de um vaqueiro No auge do amor primeiro fez a moça engravidar A mulher falou pra ele no final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parto sua mãe morreu O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar Com ciúme da herança tomou ódio da criança Fez seus planos de vingança para acordar o seu destino Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse um anjo protetor do arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando total segurança para cumprir o seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer sem o fazendeiro saber Só assim pôde crescer forte, belo e elegante Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu O câncer lhe apareceu, uma grande leucemia Precisando de parente primeiro ou segundo grau Se eu tivesse o sangue igual o fazendeiro morrer O hospital procurou um parente ali por perto Mas nenhum deles deu certo para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doado ou compatível Meu sangue é opositivo E por isso eu vim te salvar Abraçado o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Não preciso de herança Só vim trazer esperança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem E por isso eu vim te pagar E por isso eu vim te salvar Eu tô afim de alguém Sabe quem? Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de você Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Respeita a cara Que o raqueiro Sabe quem faz Arrocha a paixão Levanta sem pareia Travando tudo Que a galera gosta Quando bati meu olho Em você Me apaixonei Meu coração Pulou do peito Quando te vi Pela primeira vez Sorri Fiquei naquele reito De boca seca Mão relada Perna mama Não consegui Me segurar Não vejo a hora De chegar esse momento Pra gente ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Que eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Pra todos os corações Apaixonados Sem pareia Falando de amor Oh 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 Sempre quando chega a noite Estrelas me iluminam E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar com a celação Num só coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Virar constelação Num só coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Mergulhando Mergulhando na tristeza E uma corba da estrada Eu tive uma surpresa Uma lã encantadora Bonita por natureza Me pedindo uma carona Eu atendi com tristeza Sentou bem pertinho De mim Com muita delicadeza No meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao ver a loira tremendo Ao ver a loira tremendo Tremendo e suando frio Farei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água E tão triste ela pediu Eu vi cantar os pneus E me dizendo adeus No meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe No golpe que eu lhe dei Foi para lhe enfrentar a esperança O carro eu entregarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branca e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão E por ela ter roubado o carro Já dei a destruição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo O roubo a meu coração Eu nasci no recanto feliz Bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe meus irmãos Nossa casa é uma casa grande Na encosta de um espigão O cercado pra partamizeiros E ao lado o grande mangueirão O que tal tinha um pano de lenha E o pomar onde as aves cantavam O coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no palhão Com espiga de milho eu pegar Demolhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins Encostado no pé da figueira No sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai gritando com os vozes Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazenas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonhão E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esqueci debaixo da figueira Nosso velho carro de boi Tô na mesa de um bar Bebendo cachaça e ligando pra ela Louca, apaixonada e chorando por ela Quem não me atende nem abre a janela Tô na mesa de um bar E daqui só saio quando ela atender Arreia a cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela Eu prefiro Morrer Alô minha Bahia, alô meu Brasil E servando a cebaria botando pra descer o gado Tá até na boca das crianças, Bahína Rocha Birubiru na batete Eu sou do Nordeste, sou cabada a peste Não posso negar Mas conheci alguém e caí na besteira de me apaixonar Entreguei pra ela o cavalo a cela chato da porteira Em trinta segundos eu te dei o mundo a minha vida inteira Mas talvez achando pouco ela me abandonou Alegando que vaqueiro é bicho sem amor Juro que não resisti ao golpe tão certeiro Mas um dia ela vai aprender a respeitar vaqueiro Tô na mesa de um bar Bebendo cachaça e ligando pra ela Tô apaixonado e chorando por ela Que não me atende nem abre a janela Tô na mesa de um bar E daqui só saio quando ela atender Arreia a cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela eu prefiro morrer Tô na mesa de um bar Bebendo cachaça e ligando pra ela Tô apaixonado e chorando por ela Que não me atende nem abre a janela Tô na mesa de um bar E daqui só saio quando ela atender Arreia a cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela eu prefiro morrer Música 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 Mostrando a carne fofa do peito Desafiando o sujeito Que já tem a carne fraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Música O canto que ela frequenta E que passa rebolando Os velhos ficam babando E os jovens não aguentam O cabra só não esquenta Se o motor não tiver defeito Meu duvido é que o sujeito Não caia nessa arataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Música Do jeito que ela rebola Quando passa em nosso meio O motorista esquece o feio Não para e quebra a bola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito Se ele não for ela caca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Música É a banda sem parede Que tá em toda parada Nas festas de raquejada Já conquistou o respeito Já conquistou o respeito O raqueiro já conhece De longe nossa troada E as mulheres apaixonadas O coração pula do peito É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Música As festas de raquejada Quando o boi sai do jiqui O raqueiro vem ali Na cela corre deitado A lua é simprovisada Pra as mulheres apaixonadas Tomando aquela gelada Pra machucar nosso peito É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Música 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 Aí o coração que é fraco Não aguenta não meu patrão Pode chorar Chore vaqueiro Chore Música E passar o que estou passando Pra chorar o que eu chorei Dei amor Mas o desprezo Foi tudo o que conquistei Quem jurou amor pra sempre Esse romance da gente Sinto que chegou ao fim Foi rápido feito fumaça Agora sei que a cachaça Vai tomar conta de mim Morrendo entre um golo e outro Tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria Essa dor dentro do peito Me atormenta noite e dia Não tenho mais alegria Acho até que vou morrer Meu coração condenado Batendo distor passado Com saudade de você Minha vida é desse jeito Não me escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou Do amor mais um refém A tristeza me consome Se alguém chamar seu nome Eu começo a lamentar Abisbaixo pelas ruas Abisbaixo pelas ruas Vejo uma foto sua Corro pra mesa de um bar Se já tenho outro alguém Mas não esqueça de mim Vou curtir e amar demais Que eu estou vivendo assim Se um dia quiser voltar Estou naquele lugar Onde você me deixou Um povo mais abatido Tudo que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Mesmo sem você querer Ao meu coração fiz dor O seu jeito de andar Seu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Me apaixonei por ela E agora estou sem saída De paixão estou doente Vou ser internado, gente Na UTI da bebida Mesmo sem você querer Ao meu coração fiz dor O seu jeito de andar Seu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Me apaixonei por ela E agora estou sem saída De paixão estou doente Vou ser internado, gente Na UTI da bebida De paixão estou doente Vou ser internado, gente Na UTI da bebida De paixão estou doente De paixão estou doente De paixão estou doente Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso a paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flores Peço que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Vou tocando os dias Ver a longa estrada Eu sou Estrada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso a paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flores Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser Se carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso a paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flores Ando devagar Porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco Eu sei De nada sei Eu sou uma boa Ando devagar Porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Beleza, moça e não vou pedir muito 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 Durma em outros braços Até durrindo que segunda-feira Você ainda queira Durma em outros braços Então meu gosto Aquece seu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível O quase impossível E só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como o geólogo Do seu coração Desde que eu deixo Seu corpo sem véu Me põe a solto Num quarto trancado E eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Como o geólogo Do seu coração Desde que eu deixo Seu corpo sem véu Me põe a solto Num quarto trancado E eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Ainda tem surpresa Doutor Doutor Meu estudo é pouco Pra viver na capital Nasci lá do pé da céu Não fiz o primeiro grau Meu professor Põe o gado E a escola O burrão Eu tenho as mãos Calejada E tenho o braço Pesado Corto o pau E passo estaca E deixo o dor amarrar Pra montar Ei, bicho bravo Sempre fui conceituar Deixei-me ali na terra Pra mim morar na cidade Nunca pensei Que o destino Me fizesse essa maldade Só encontrei Violência Desespero A idade Não fico mais na cidade Que a vida é muito ruim Não vejo o cantar do galo Nem a grota do cupim Essa saudade terrível Termina me dando fim Vou voltar pra minha terra Pra passear nas ladeiras Ter o aço de correr E tomar banho de cachoeiro Montar em calo Eu sou bravo Enfrentar as caatinguei As minhas terras são boas Que a natureza é quem faz Estrada aberta e bem feita Dos cascos dos animais A saudade me derrubar Eu já não suporto mais Na fazenda que eu nasci Tinha grande casa calhada E o cantinho reservado De guardar toda a troçada Só resta recordações Meu pai tá agendo a boiar Ainda ontem sonhei Com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe Quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância Eu quero voltar de novo Ainda ontem sonhei Com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe Quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância Eu quero voltar de novo Eu quero voltar de novo Papai, as pessoas me humilhas O bando que faço Me fazem sofrer Tudo só porque não tenho Senhor aqui pra me proteger Me vejo apenas em sonho E por um minuto Uma lágrima cai Eu já perdi tudo na vida Mas nada faz falta Como meu papai Eu já perdi tudo na vida Mas nada faz falta Como meu papai Papai, eu percebi agora Que o Senhor foi tudo Muito mais que eu Papai, eu perdi a metade da vida Depois que o Senhor morreu Morreu Dinheiro não vale nada Quando menos espera A fortuna sai E no mundo não há tesouro E no mundo não há tesouro Que valha a metade De um amor de paz E no mundo não há tesouro Que valha a metade De um amor de paz Papai, eu tenho uma mãezinha Que faz os meus rostos E cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo Tanta falta assim Papai, eu estou com saudade Pede a Deus que volte Pra morar aqui Oh, pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Oh, pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Papai, eu tenho uma mãezinha Que faz os meus rostos E cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo Tanta falta assim Papai, eu estou com saudade Pede a Deus que volte Pra morar aqui Oh, pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Oh, pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí É sem pareias Tocando o seu coração De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Correga com luz de terra Que o teu doce achei E dorme sereno E dorme sereno Do sereno e sonho De onde é que salta Essa voz tão risonho Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mas o céu rejeita Do mato Do medo Da perda Tristonha Faz que o sol resgata As de deleito Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E as índios corações Sim, os teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores E espalha cores vivas Pelo ar Assim Os teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Ela e lá e lá Ela e lá Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, os teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores E espalha cores Vivas pelo ar Sim, os teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campinha Onde o sol se vê De onde é que salta Essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita É o seu encanto Que me encanta tanto Você nem sabe Quanto que eu te desejo Choro de amor E meus olhos vermelhos Te olho num espelho E é você quem vê A água do seu beijo A água do seu beijo Me faz flutuar Até parece o mar Essa maria louro Respiro com seu ar Me aqueço com seu cor Correndo eu vou Aos poucos Céu da sua boa Mesmo estando ausente Eu me sinto perto Quero saber certo O que me aconteceu Sinto que você sente O que eu estou sentindo Troco o meu sentimento Pelo um beijo Pelo um beijo seu Em meus pensamentos Já estou te amando Fico só imaginando Só eu e você Você me diz que sim Que eu te digo aceito E faço do meu jeito Tudo tudo acontecer Faço com você Um amante apenas Já tá ensinando Nessa nossa história Eu sou o ator E você a atriz Vamos ser felizes O momento é agora Quero ir embora E também te levar Se só quer ficar Que fique comigo Sou seu segurança Trago esperança Tenho as alianças Pra casar contigo Aô meus vaqueiros Tá até na boca das crianças Só enchendo E derramando É sem parar Macho velho A número um Das vaquejadas Olha o meu Tchê, tchê, tchê Vaqueiro Eu sou muito feliz Você vaqueiro Me criei no sertão Pegando gado Por um simples olhar De uma pequena Eu fiquei para sempre Apaixonado Eu pensava que era Brincadeira De uma noite Tão linda de fogueira Sem querer Segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa jovem Tão meiga E tão bonita É a filha A mais nova Do patrão Quando são Cinco horas Da manhã Pensei Deus E pra luta Me levanto Corra a vista No pátio Da fazenda Vejo gato Malhado Em todo canto Eu fosse da fazenda Um borraqueiro Vou de ponta De pé Para o terreiro Atendendo O recurso Da paixão Sem temer A carranca Do pai dela Da calçada Me escoro Na janela Dou um beijo Na filha Do patrão No final de semana Tem forró Eu termino Mais cedo O meu trabalho Dou comida Ao cavalo E prendo o gado Guarda-sela O jibão E o chucar Um horário Marcado Pra nós dois Ela chega Primeiro E eu depois E o encontro Da gente É no salão Invejosos Fuxicham Sem descanso Fomentando Na festa Que eu só danço Com a filha Mais nova Do patrão O seu pai Descobriu Nosso namoro Quem é pobre Com rico Nunca pode Ainda bem Que na minha profissão Não conheço Um raqueiro Pra ser mole Inventei De falar Com o pai Dela E pedi Para me Casar Com ela E o Velho Zangado Diz que não Me mudou Da fazenda Para fora Dessa vez Eu vou ter Que ir embora Mas só vou Com a filha Do patrão Alô Vaquerama do meu Brasil Quando assim faria Botão O padeceu Galo Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar O meu vaqueiro Avisa o Brasil Que os meninos Tá chegando Cutuca Supuneiro Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta Não adianta Eu não te quero mais Deixa a minha vida Vou viver em paz É muito triste Mas vou ter Que te esquecer Que seu amor Pra mim Já não importa mais Hoje voltou Agora está sozinha Não vai ser dia Não será jamais Cadê o cara Que jurou Te fazer feliz Te iludiu E te passou Pra trás Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta Não adianta Não te quero mais Deixa a minha vida Vou viver em paz É muito triste Mas vou ter Que te esquecer Que seu amor Pra mim Já não importa mais Hoje voltou Agora está sozinha Não vai ser dia Não será jamais Cadê o cara Que jurou Te fazer feliz Te iludiu E te passou Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer votar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Alô meu maqueira Alô meu maqueira Visa o Brasil Que os meninos está chegando É tudo assim pare Na pegada nas vaquejadas Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou brindada em meu nariz O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Nem se ela é casada Ou saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soube se onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Nem se ela é casada Foi saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soube se onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi ela 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 Na champeita Que tudo começou Onde ele cantou Sua primeira toada Com a voz afinada Sem paus ou palpeia Hoje, cara, véia Sua história é contar Meu senhor, muito obrigado Pelo dom que tu me deu Pra fazer essa toada Homenagem ao amigo meu Com um coração de luto Passa hora um tributo Ao raqueiro que morreu De Alagoas pra o Brasil O seu nome consagrou Correndo nas vaquejadas Ou no palco Fazendo show Por um amor proibido Que os vaqueiros nos deixou Jesus Cristo lhe mandou Carvalo branco e selado Com perder a chapéu de pão Pra ele submontado E ser banqueiro no céu O mundo imortalizar Em 27 de maio Na chão preta ele chegou Dormiu na casa dos pais Pois a noite fazia show Presenteando seus pais Com o carro que comprou Logo a boquinha da noite Na capital Maceió Debruça ao lado do filho Pra ele não dormir só Não sabia que a morte Já estava ao seu redor Foi em sua residência Uma pistola ele pegou Depois do apartamento Pra reler aquele amor Se despediu dos seus pais Nada deu pra nunca mais Depois disso se atirou E nos jornais anunciava Perdeu o galo de ouro O Brasil entristeceu Muita gente caiu no choro E a chão preta perdia Pedaço do seu tesouro Um beijo Carança Pô perdoa O brasileiro O brasileiro O brasileiro O brasileiro O brasileiro Pista chorão 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 Tick Tock Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe como eu planto E isso eu resolvo a comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe como eu planto E isso eu resolvo a comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espera e fecha os olhos Não quero mais nada contigo Não quero mais nada contigo Não quero mais nada contigo Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Quando o sol brilha na manhã Penetrando a fresta em seu quarto Tocando seu corpo Sem pedir licença Com o brilho do sol O sono se acaba E abre os braços Preguiçosa e sensual E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor Quando o sol brilha novamente Nasce também em meus olhos Uma lágrima que diz Saudade e a distância se faz Sofrer naquele que te ama Que te adora e quer te ver Que faz dentro de si O meu mundo, amor, ternura e solidão E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor Quando o sol brilha novamente Nasce também em meus olhos Uma lágrima que diz Saudade e a distância se faz Sofrer naquele que te ama Sofrer naquele que te ama Que te adora e quer te ver Que faz dentro de si O meu mundo, amor, ternura e solidão E a saudade me atenta E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me atenta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me atenta 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 E a saudade me atenta